Meu nome é Maurício Casemiro, eu sou especialista Microsoft, trabalho com TUD desde 2010 e tenho as certificações MOSS, MTA, MCSA com os títulos de reconhecimento MCC e MVP. Aqui estão os meus canais para contato, minhas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, o meu e-mail para contato, contratação de consultoria, treinamento ou apenas para ajuda, para tirar dúvidas, mauricio.casemiro.com, que também é o meu Skype. Meu blog é mauricio.casemiro.com e esse vídeo você está assistindo no meu canal do YouTube, então aproveita e se inscreve. Se gostar do vídeo, já curte, isso ajuda a manter a regularidade das publicações dos vídeos de Microsoft Teams e de outras tecnologias Microsoft também. Ajuda bastante o canal, não só assistir o vídeo até o final, mas curtir o vídeo, comentar, interagir, porque eu vou estar lá para te ajudar também a tirar suas dúvidas através dos comentários nos vídeos e se inscrever no canal, ativando as notificações para receber as notificações dos novos vídeos que surgirem. Hoje eu quero falar aqui do novo recurso do Microsoft Teams que entrou algum tempinho atrás, que é o plano de fundo, onde você pode aplicar um efeito de blur, que é aquele efeito embaçado, ou pode substituir o seu plano de fundo por uma outra imagem, seja ela uma imagem padrão, que já tenha na biblioteca de planos de fundo do Teams, ou uma imagem personalizada subindo um JPEG, um PNG da sua máquina. Vamos lá, é muito simples. Iniciando aqui uma reunião que esteja agendada, uma reunião para o momento, o famoso reunir agora, nós criamos aqui uma reunião, veja que ele já está pré-visualizando o meu webcam, eu dou o nome para a minha reunião, eu vou chamar de reunião com Maurício Casemiro mesmo, que é o padrão, ele vai montar aqui o nome do organizador da reunião, o owner da reunião. Então, veja que eu posso entrar na reunião já com a webcam habilitada e o microfone habilitado, ou com os dois desabilitados, veja, nesse caso eu vou entrar com a webcam habilitada, eu vou entrar com o microfone desabilitado, até porque eu estou usando ele aqui na gravação. E olha, tem esse recurso aqui, que é o recurso de blur, de embaçamento de plano de fundo. A inteligência dos dados que vêm da câmera, que são processados pelo Microsoft Teams, ele consegue entender o que é primeiro plano e o que é plano de fundo. Se eu habilitar, ele já me dá um preview. Veja, aqui do lado, ele habilita a configuração de tela de fundo, e aí eu vou para a primeira opção, que é justamente a opção que vai fazer um blur. Olha lá, você pode ver que o que é primeiro plano, ele não é tão perfeito, ele demora para poder fazer os contornos, inclusive ele pega uns pedacinhos, mas olha, é bem legal porque ele consegue fazer isso em tempo real. Então, se você tiver alguma coisa no plano de fundo que não deu para você organizar o seu plano de fundo, precisa fazer uma reunião urgente, mas você não quer mostrar, quer ter uma privacidade maior, então você pode habilitar esse recurso. O que mais que você pode fazer? Colocar outras imagens no plano de fundo. Olha que interessante, parece que eu estou nessa fábrica aqui, mas não estou. Isso é uma fábrica, parece uma fábrica, enfim, uma empresa. E aí eu tenho vários planos de fundo, aqui é uma floresta praticamente, um acampado. Aqui é uma casa, parece que é a minha casa, mas não é a real, aqui tem uma outra também. Então, nós temos, na verdade, até uma quantidade boa de imagens aqui, né? Você está fazendo uma surpresa para alguém, um plano de fundo de feliz aniversário, enfim, mais alegre. Então, são diversas opções até que interessantes aqui, que o Microsoft Teams oferece, mas você que pode querer souber um plano de fundo personalizado, tá? Que pode ser uma paisagem, pode ser algo até feito no Photoshop, enfim, esses planos de fundo que a gente coloca no wallpaper, no papel de parede do computador. E aí, como é que a gente faz? Adiciona um novo plano de fundo, e eu vou buscar essa imagem. Ó, vou trazer aqui um escritório. Espera carregar. E está aqui embaixo, carregou, tá? Ele vem aqui, passa a pertencer à biblioteca. Seleciono, e olha lá, parece que eu estou no escritório. Vou carregar mais duas como exemplo aqui. Essa casa, né? Parece uma casa, ó lá. Onde tem ali uma mesinha de trabalho, etc. E vou adicionar uma terceira e última, que eu achei interessante. Ela tem uma resolução maior, então demora um pouquinho mais para carregar, mas já carregou. Ó lá. E parece que eu estou nesta casa aqui. Mas a realidade é essa aqui. Ok? Dessa forma você consegue aí personalizar as suas reuniões, ter um pouquinho mais de privacidade quanto ao seu plano de fundo nas reuniões, com o Blur, ou com a substituição de imagem padrão ou personalizada no Microsoft Teams. Espero que tenha gostado, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.